Estamos aqui para a nossa revista radiofônica matinal, na melhor e maior rede de rádio do Brasil. É o Morning Show entrando no ar com o que pipoca no noticiário, nossa conversa matinal nesta terça, 24 de maio 2016. Você vem com a gente, hein? Tudo por aqui no Morning Show, tudo que anda assolando o noticiário. Eu e meus companheiros de bancada aqui na Rádio Jovem Pan. Cunha está morto, disse agora o combalido Juca. São vários, aliás, os cadáveres políticos. Quando muitos zumbis abatidos por um Brasil sob investigação, uns estão atrás das grades. Outros tornozelados com alguma autonomia a vagar entre delegacias. Muitos ainda gozando de liberdade plena, até para tentarem uma fuga espetacular do país. E, óbvio, a presidente afastada que resiste bravamente à batalha contra a morte política na UTI de luxo do Hospital da Alvorada. Nesse Brasil sob investigação, nossa democracia ainda trúpega como um bebê babão, sem voz. A gente vai seguindo aí a perguntar quando é que vamos poder seguir em frente, tocando simplesmente a nossa vida em paz, fazendo nosso trabalho sem sermos molestados por esses moribundos da política, hein? Mas não nos esqueçamos dos que estão aí vivinhos com o vírus da corrupção incubado e que podem ainda infectar a nossa vida. Não, não podemos desistir desta luta jamais. Nunca depositamos tanta esperança nos médicos da Lava Jato. E assim vamos seguindo, com a sensação de que não passamos de uma sociedade de tolos. Tolos inteligentes, tolos cultos, tolos ignorantes, tolos mal intencionados. Tolos, tolos simplesmente. Tolos dos mais variados tipos, mas ainda tolos. Hoje ouviremos o professor Roberto Romano aqui no Morning Show sobre ética ou o que ainda resta dela na política. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente neste programa que começa agora. Vamos lá, Ellen Brau, é senhorita mesmo. Vou começar a falar aí das novidades com relação à viagem do ministro das Relações Exteriores à Argentina. Muitas coisas. Eu quero te ouvir falar, mas depois eu quero puxar uma coisinha aí com você. Vai. Tá bom, buenas. O José Serra fez aí sua primeira viagem, então, enquanto chanceler brasileiro. E lá pela Argentina anunciou a criação de um fórum de coordenação com o país vizinho para poder aí tratar melhor de relações bilaterais. Isso marca uma mudança na forma de fazer política externa no Brasil. Uma mudança bem rígida. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, Edgar. Olha só, e os papeizinhos também, tá? Você fala do protesto dos papeizinhos. Eu quero que você comente com a gente. Pode deixar. Então, daqui a pouco, a gente entra nessa. Tonholli, teve ministro aí defendendo o fim do chamado foro privilegiado, Tonholli. Seria uma ótima notícia. A gente vai ver mais um pouquinho à frente que, com o fim disso, a Dilma não ia mandar papeluxo de última hora para tornar investigado ministro, né, senhor Lula? Zé Armando, quais as novidades do caso da Ana Hickman? Bom dia. Bom dia, bom dia, Edgar. Tem muita novidade no caso da Ana Hickman. A polícia divulgou o áudio, a conversa da Ana, dos reféns ali com o Rodrigo. Tem também a mãe do jovem morto que se manifestou. E detalhe, quem gravou essa conversa foi o cabeleireiro. Já tem muita gente acusando ele de oportunismo. A gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco eu mostro, inclusive, esse áudio, Zé Armando, para os nossos ouvintes. Paulinha, tem filme aí da Disney, aliás, um filme muito esperado, pintando na área, é isso? É, A Bela e a Fera, lembra, Edgar? A adaptação do desenho para o cinema com a Emma Watson. E saiu um teaser que deixou a internet maluca. É mesmo? É. Olha ele é. Vamos ver as imagens até daqui a pouco. Agora, 10 e 6. Morning Show, é, Jovem Pan Morning Show. Começo com você. Sigo com você abrindo esse Morning Show, Paulinha, com a protagonista, né, da saga O Senhor dos Anéis, que falou numa entrevista ao The Sunday Times. Isso. Que tem sim pedofilia. Ela está em todo lugar e também em Hollywood. Está o Elijah Wood, né? Quem não se lembra dele? Protagonista da trilogia O Senhor dos Anéis. Ele que começou a carreira muito antes no cinema, logo jovem, junto com Arnold Schwarzenegger, no filme. Bom, enfim, ele falou o seguinte, gente, que tem pedofilia assim, que ele não sofreu nenhum caso graças à mãe, tá? Foi a mãe quem protegeu ele, que não deixava, inclusive, ele ia às festas e queria que ele fosse uma pessoa melhor. A mãe protegeu ele esse tempo todo. Mas que ele via isso acontecer o tempo inteiro, que em Hollywood, isso só não vem à tona, porque pessoas muito poderosas acabam abafando o caso, estão interessadas para que isso não, enfim, apareça. Ele denunciou, mas não denunciou. Ele não foi molestado, mas outras foram, né? É revelado isso e os casos acontecem em todos os lugares, inclusive na indústria cinematográfica. Mas sabe o que eu acho, Edgar? Numa acusação dessa, quando você generaliza demais, é a mesma coisa que não acusar, né? É, ele falou assim, ó, há muitas víboras nesse negócio que só tem em mente seus próprios interesses. O abuso continua porque as vítimas não podem falar tão alto ou tão forte quanto as pessoas poderosas. Ó, Zé, mas você falou várias vezes aqui também já do tal o teste do sofá na televisão. Você já comentou aqui com a gente. Sim, mano. É uma coisa sabida aqui. Então, mas o teste... E não necessariamente você falar, ó, o fulano fez, o fulano fez. Não, mas o teste... Existe, existe. Existe, existe. E aí você, até fora do ar, você vai em roda de ator, você sabe qual é o diretor que faz o teste do sofá. O cara já é conhecido, entendeu? Aí fala assim, ó, aquele ali gosta de meninos, aquele só gosta de meninas, aquele ali topa tudo, entendeu? E, ó, aquele ali, pra você fazer a novela dele, você tem que ir pro teste do sofá. Você sabe isso. Mas, de qualquer forma, ele até citou um acontecido, e aí você tem provas e tal, que é do Jimmy Saville. Vocês se lembram daquele caso na Inglaterra, na BBC, um cara que fazia programa infantil e que realmente foi provado que ele abusou de crianças, inclusive em visita em hospital. Quer dizer, uma coisa muito séria. Ele usou esse exemplo pra dizer, olha, aconteceu ali na Inglaterra e foi horrível, mas aqui isso acontece e acontece o tempo inteiro. foi isso que ele falou. Mas, realmente, ele não deu nomes, né, Zé Armando? E falou que ele, por ter a mãe ali do lado, conseguiu, enfim, crescer ali no meio artístico de uma forma mais segura, digamos assim. Será que tem uma frase dele lá, que chamou a atenção quando eu li a matéria, que ele vira e fala assim, a minha mãe teve a preocupação de me proteger, porque tem algumas que tem a preocupação de estimular, né? É, aí ele fala assim, ó... Ou seja, às vezes os próprios responsáveis falam, ah... É, ele fala assim, ó, a minha mãe estava muito mais preocupada em fazer de mim um bom ser humano, mais do que em facilitar a minha carreira. Então, fica aí. Bom, enfim, o que ele fala também é uma coisa muito verdade. Se a gente consegue imaginar que alguma coisa desse tipo acontece, é porque realmente deve acontecer. Sabe assim? Isso que se dá do que o Zé trouxe, dos pais muitas vezes incentivarem isso, galgando aí uma progressão mais rápida para a criança dentro do mercado milionário, né? Eu não vou contar qual a produção que é, enfim, porque isso aí também tem que ter muitas provas aí, mas se comenta muito nos bastidores que numa produção que envolvia muito adolescente, às vezes tinha mãe ali responsável que meio que tentava meio se ensinar, porque fica esse negócio, por isso que é importante denunciar, porque fica esse negócio que assim, ah, facilita, é um facilitador. E às vezes a pessoa, coitada, que é tanto, põe tanto desejo em fazer uma carreira ali que, ou a do filho, que acaba se deixando levar, entendeu? Lembrando, eu não estava lembrando o nome do filme aqui no começo, que é o De Volta Pro Futuro 2, que foi quando Elijah Wood estreou no cinema. Ele tinha oito anos. Então, talvez as pessoas não se lembrem, mas ele tem uma longa carreira aí como... Já no mercado. É, como uma criança, celebridade. Fala, Tonholi. Ele está falando há um mês e meio com um delegado aposentado da PF, ele falou, olha, você furou a segurança do Michael Jackson, mas eu tenho algo mais para contar. Eu entrei no avião do Michael Jackson para fazer o visto dele de entrada no Brasil dentro do avião. E ele falou, havia um autêntico parque de diversões, só com menores de idade, de todas as nacionalidades, e eu fiquei chocado. É, o caso do cérebro com o Macaulay Culkin, né, o Michael também, né? Que era amigo, teoricamente, dele, né? A gente não sabe. Todas essas alegações contra o Michael Jackson, gente, é bom lembrar que nunca, enfim, foram comprovadas. Não, ele fez um acordo na justiça de pacificação e pagou. Vamos lá, 10 horas 11 minutos, pulou 10 e 12. O horário é... De onde? Lá, de Brasília. Olha, ontem a gente falou aqui no Morning Show sobre a divulgação da conversa do então ministro do Planejamento, Romero Juca, com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. A Transpetro é uma subdesiária da Petrobras, né? O Juca sugeria um pacto, nela, na conversa, estou me referindo, um pacto e um acordo para barrar a Operação Lava Jato. Bem, essa história ganhou aí enorme repercussão, foi o maior bafafá em Brasília, todo mundo antecipando ida para Brasília para saber e se inteirar do que tinha acontecido e repercutir isso por lá. O ministro, na verdade, todos sabem, foi afastado e já está exonerado do cargo. Trindade, lá em Brasília, nossos olhos e ouvidos na capital federal, tem detalhes para a gente, ele acordou até mais cedo hoje, hein, Trindade? Quando a gente está em Brasília, você deve estar acordando todos esses dias mais cedo. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia. Você sabe que Brasília funciona até mais tarde, né? No outro dia acorda mais tarde. Agora não, a situação está tensa. E o interessante, Edgar, é que isso aí revelou que não há mais, antigamente, que falava que telefone era só para marcar encontro e mesmo assim local errado para despistar o adversário, né? E agora é a conversa pessoal, imagine, na casa do senador Romero Jucai, que aconteceu essa conversa no café da manhã e mesmo assim ele foi gravado. O Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetra, conhecido, foi senador, foi líder do PSDB e ele está sendo monitorado pela Justiça, né? O Ministério Público e a Polícia Federal. E ele tem que produzir provas para ganhar vantagens no julgamento. Seria condenado se não fosse essa relação premiada. Então está tudo muito claro agora. Então a ideia dos deputados e senadores aqui é fazer encontro em Sina, que aí fica mais difícil de gravar, né? E imagina só agora as pessoas se encontrando, né? Todo mundo ressabiado. Será que tem gravadores, aquelas canetinhas dos arapongas, Tonholi? Mas a coisa é mais profissional, Edgar. No caso desse aí, a Polícia Federal tem tecnologia e arma três ou mais gravações, que se descobrir uma tem outra, né? Uma pelo celular, outra por dentro do terno, com saída do microfone. Se mandar tirar o terno, tem outra. Então é uma coisa mais profissional mesmo, né? Na verdade, eles estão precisando de umas dicas. Aí se eles quiserem, eu posso dar, viu? Ensinar como gravar com qualidade esse áudio, porque aquela qualidade está muito ruim. A gente ensina aqui. Eu me refiro à gravação deles com eles mesmos, viu, Trindade? Porque o negócio está brabo, né? Olha, Trindade, você sabe que eu soube uma? Isso a Polícia Federal não usa, mas a Abin usa. Você grampeia o cara para ver onde ele vai comprar um eletrodoméstico, e você bota o grampo dentro do eletrodoméstico na loja, o cara, a TV já vem com um grampo. Brincadeira, não. Ninguém vai resistir a um grampo telefônico bancário, viu, gente? Não tem como resistir a isso. Trindade, vamos lá, com o barulho aí dessa trigésima fase da Operação Lava Jato, o que você pode dizer para a gente? Pois é, olha, Edgar, a gente tem certeza de que a Operação Lava Jato é muito completa, né? Ela encontrou indícios para várias outras operações. Inclusive, a ideia é mandar para cada município e para cada estado as provas que foram coletadas nessa Operação Lava Jato. Oi, Edgar. Pois não. Oi, Edgar, tudo bem? A gente está com o Berracha aqui, estamos aguardando... Desculpa te interromper. O pronunciamento, né? O presidente Michel Temer já está falando em Brasília, ele ao lado de Henrique Meirelles vai anunciar medidas econômicas. Estou aqui também nos estúdios com a Denise Campos de Toledo, que vai fazer depois uma análise para a gente. Vamos ouvir, Edgar? Vamos lá. Isso naturalmente me vaidece, porque significa que nós estamos reinstitucionalizando o país. na medida que... Eu vou parar um instante, porque vejo que... Eu pensei que eles iam participar até o final. Vou parar um instante só. Tá, relaxa. O Denise, enquanto ele para um pouco para os outros jornalistas e também os ministros que estão chegando na sala se ajeitarem, ao lado dele está Henrique Meirelles, né, Denise? Exatamente. O anúncio, o detalhamento das medidas deve ser feito por Henrique Meirelles. São as medidas para tentar reverter o déficit fiscal. Agora, vários ministros participando, não é? Na verdade, uma reunião ministerial, presidida pelo presidente Michel Temer. Um anúncio formal mesmo das medidas, não é? Pois é, e já sem, claro, o Romero Jucá, que era o outro ministro forte, além de Henrique Meirelles. Que deveria estar aí, né, em proposta de destaque. O governo deveria estar aí, né, Denise? É, porque todo o encaminhamento das discussões serão... Agora sim. Retomamos. Por que é que eu estou fazendo essa preliminar? Exato e precisamente, porque no dia de hoje, especialmente, nós temos uma votação de uma matéria importante para o governo, que é a questão da ampliação da meta. E este será o primeiro teste. De um lado do governo, de outro lado do Legislativo. Para revelar aos brasileiros que nós estamos trabalhando. E nós estamos exercendo regularmente as nossas funções. É interessante que, se não fosse o clima ainda existente no país, ainda existente no país, não seria de uma gravidade absoluta a eventual transferência, digamos, da votação de hoje para amanhã, ou para a semana que vem. Mas é que as coisas estão postas de uma maneira que todos querem testar as instituições nacionais. E lamento dizer, lamento mesmo, eu que fui presidente da Câmara dos Deputados três vezes, lamento dizer que muitos que até propuseram a modificação da meta, hoje anunciam que vão tentar tumultuar os trabalhos para impedir a votação. Isto revela aos olhos de quem vê o país como uma finalidade e não o governo ou um partido político, revela a absoluta discordância com a tranquilidade institucional do nosso país. Nós todos, sem exceção, estamos no Executivo, todos que estão no Legislativo, sejam aqueles que hoje se colocam como oposição, não estou fazendo nenhuma queixa em relação a que haja oposição, porque a oposição é sempre construtiva. Eu sempre digo, até sendo um pouco repetitivo, que a oposição nas democracias existe para ajudar a governar. Nós temos, na verdade, dois momentos em qualquer país. um momento político-eleitoral em que os partidos escutem, controvertem, se contrariam para chegar ao poder e exercitar aquilo que acham melhor para o país. Mas, por outro lado, nós temos um outro momento, ou seja, quando um governo assume, você tem um momento político-administrativo em que todos, sem exceção, devem trabalhar pelo que o governador Franco Montoro sempre dizia, pelo chamado bem comum. E não é este o nosso hábito cultural. O nosso hábito cultural é político-cultural, é outro. Então, quando eu olho para a oposição, eu digo, que coisa boa a oposição, porque ela ajuda a governar o país quando critica, quando observa, quando comenta. Porque, evidentemente, como somos todos falíveis e os homens do governo são igualmente falíveis, é claro que, muitas vezes, quando a oposição se manifesta, você pode melhorar aquilo que está fazendo. Por outro lado, quando há gestos do governo que são indispensáveis para a vitalização do Estado ou para a continuação do governo, é claro que a oposição, muitas vezes, pode vir e concordar com aquilo que está sendo feito. Por que é que eu digo, estou insistindo nesse ponto, repito, porque, na verdade, o projeto inaugural, o projeto original, não foi remetido por mim, o projeto original foi remetido por quem estava no poder. Nós apenas tivemos ontem que rever o montante do déficit, e por isso fiz até, fizemos, uma visita ao Congresso Nacional com dois objetivos. o objetivo de, mais uma vez, revelar a nossa conjunção governamental. Em segundo lugar, para revelar também a indispensabilidade que ainda hoje nós pudéssemos ou possamos votar essa matéria. Então, eu estou pedindo aos senhores que se esforcem o quanto possível hoje. Quando você tem uma ampla maioria e uma minoria discorda, a ampla maioria há de prevalecer. Acho que é uma coisa importante para o Executivo, reitero, e igualmente para o legislativo, até para dar ao país aquela sensação de uma certa tranquilidade governamental do Executivo e do Legislativo. Portanto, eu volto a dizer que o fato de chamar-me ou me apodarem de semi-parlamentarista, eu volto a dizer que para mim esta é uma expressão que me conforta e me dá orgulho. Mas eu preciso concretizá-la, não posso ficar na teoria. E para concretizá-la, eu preciso dos senhores. Um segundo ponto, se me permite, ainda nesta preambular, é exatamente o fato de compreender a nossa interinidade. Eu sou muito respeitoso em relação a esses fatos. Mas a interinidade não significa que o país deve parar. Ao contrário, o que nós devemos fazer é produzir todos os atos e fatos que possam levar o governo adiante a acontecer o que acontecer lá para frente. Não podemos ficar paralisados. Evidentemente, os senhores sabem, vou dizer o óbvio, eu sou uma consequência da Constituição. Eu quero dizer, não eu pessoalmente, mas o vice-presidente da República é uma consequência do texto constitucional. Portanto, eu quero refutar àqueles que, a todo instante, pretendem dizer que houve um rompimento, uma ruptura com a Constituição. Isto, na verdade, data vênia, é de quem não lê a Constituição. O que bastaria? Não é preciso a interpretação sistêmica do texto constitucional, basta examinar a literalidade do texto para verificar que as nossas instituições estão funcionando. Não funcionariam, isto sim, se houvesse uma ruptura com o texto constitucional. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque sabem os senhores que nós temos sido vítimas de agressões, eu sei como funciona isso, uma agressão psicológica para ver se amedronta o governo, etc. Nós não temos a menor preocupação com isso. Aliás, eu estou fazendo estes comentários, apenas, este segundo comentário, apenas para revelar que nós não temos que dar atenção a isso. Nós temos que cuidar do país. Aqueles que quiserem desbravejar, façam o quanto quiserem, mas pela via legal, pela via democrática. Até com o nosso aplauso, eu me recordo que no movimento de junho e julho de 2013, quando houve um grande movimento popular em várias capitais, embora alguns criticassem, eu vim a público para dizer, naquela ocasião, que isto era fruto da democracia. As pessoas estavam em busca daquilo que nós rotulamos de democracia, da eficiência. Ou seja, os serviços públicos hão de ser eficientes, os serviços privados hão de ser competentes, a ética na política é fundamental. Foi para isso que as pessoas saíram às ruas. Quando é que o movimento perdeu densidade? Quando surgiram os chamados mascarados, os black blocs, que começaram a depredar, destruir, e daí o movimento acabou. Porque exatamente quando há uma agressão que sai dos limites da lei, o movimento democrático perde significado. Então, nós não temos que ficar nos atendo ao que contestam nas ruas, etc., desde que haja uma certa ordem nessa contestação. Nós temos que trabalhar para o país. Portanto, eu quero registrar que eu jamais voltarei a esse assunto com os senhores e com as senhoras, porque, na verdade, o que precisamos é cuidar do governo e do país. Por isso, eu reitero mais uma vez que seria fundamental que os senhores hoje, estou dizendo aqui o óbvio, porque os senhores têm cada um a sua responsabilidade própria, mas o óbvio muitas vezes há de ser repetido, repisado, afirmado, reafirmado. E é o que eu faço com muita frequência. Nós estamos há 12 dias no governo, eu já disse aos senhores, de vez em quando abro jornais revistas, parece que eu estou há dois anos ou mais no governo. Então, eu volto a insistir exata e precisamente nesse ponto. Bom, encerradas essas duas preliminares, eu quero dizer também reafirmar o que disse no meu discurso sobre a moral pública. Não porque eu queira que haja moralidade, é porque a Constituição determina. Quando você abre o artigo 37 da Constituição, um dos pressupostos é a moralidade administrativa, pessoalidade, muitas e muitas vezes se diz que nós estamos em busca de eliminar ou dificultar qualquer investigação apuratória. Ora bem, isto contestaria precisamente o que eu disse no início desta fala, em outros momentos, eu não posso invadir a competência de outro poder. O legislativo não pode invadir a competência de um poder, de igual maneira, o judiciário não poderia fazê-lo, como não tem feito. Então, para preservar a teoria, a coerência da teoria que eu estou expondo e não estou expondo por conta própria, reitero aos senhores, é porque a Constituição assim o determina. Eu digo, nós não vamos impedir a apuração com vistas à moralidade pública, à moralidade administrativa. Ao contrário, nós vamos sempre incentivá-la. Eu tenho dito isto com uma frequência inaudita, mas por mais que eu diga, eu vejo que muitas vezes sai uma outra notícia e diz, ah, tem um esquema para fazer isso, fazer aquilo. Nós não queremos isso, não. Ninguém quer. Penso que nem os nomes que de vez em quando são apontados também o querem. Desejam sim. No Estado Democrático, direito e defesa, farão a sua defesa, mas nada que o governo possa interferir. Então, eu digo, a terceira preliminar, na verdade, que eu estou levantando, não é? Porque também é um dado momento, viu, meus amigos, que não dá para silenciar. Porque se você silencia, você concorda. E eu não quero concordar. Se eu ficar, estar, não é, presidente, ou ficar presidente durante o período, eu quero cumprir uma missão. Eu tenho a impressão, se me permitem, acho que Deus colocou na minha frente, para que eu cumpra essa missão, ou agora, num breve período, em dois anos e meio, não é? Para que eu ajude a tirar o país da crise. E, mais uma vez, eu quero enfatizar que não será num prazo de 12 dias ou de um mês, dois meses, três meses, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Mas, se chegarmos, todos nós, neste governo conjunto, a 2018, se formos até lá, pudermos entregar o país para uma eleição tranquila, nós teremos feito o nosso trabalho muito adequadamente. Por isso que eu insisto na tese da pacificação nacional. Eu acho que nós precisamos mais do que nunca, e quem estiver nos ouvindo agora, além do que os senhores irão transmitir, porque mais importante do que eu estou dizendo, é os senhores vocalizarem nos vários foros em que estiverem, exatamente essas ideias, com as quais eu tenho absoluta certeza que concordam, que nós precisamos pacificar, harmonizar o país. O país não pode ficar nessa situação, porque se acontece isto, eu faço isto, faço aquilo. Não pode, não. Eu acabei de ressaltar as vantagens da oposição, mas não podemos permitir a guerra entre brasileiros, a disputa quase física. Isso é inadmissível. Nós temos os olhos voltados para toda a comunidade nacional. Não é sem razão que em muitas e muitas ocasiões eu tenho reiteradamente afirmado que enquanto houver pobreza no país, nós temos que nos, ter os nossos olhos voltados precisamente para essa categoria. E até quando o fazemos, o fazemos com vista à prosperidade de todos, porque se aqueles que estão na pobreza crescerem, nós teremos maior consumo, teremos, em consequência, maior produção, enfim, traremos o crescimento do país. Muito bem. Agora encerro mesmo as preliminares para dizer aos senhores o seguinte. Nós estamos aqui, eu hoje, o ministro Pérez, o ministro Padilha, o ministro Interino Diogo, o ministro Geddel, reunidos com os senhores para apresentar algumas medidas que nós queremos tomar como aquelas inaugurais de um sistema de recuperação do país, especialmente no âmbito do crescimento econômico e da moralidade pública. Então, eu começo dizendo aos senhores o seguinte, o primeiro ponto que eu quero tocar é a questão da previdência social. Eu não irei realizá-la sem, eu quero dizer, o governo não irá realizá-la sem ter uma concordância com a sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade para examinar o que é possível fazer com a previdência social. E quando nós chegarmos a uma concordância e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira em pesquisa está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Este é, digamos, não é um anúncio, mas é uma notícia que eu quero dar a propósito desse assunto. Um segundo ponto para que nós voltemos a ter igidez nas contas públicas é exatamente o seguinte, é um pagamento do BNDES da sua dívida junto ao Tesouro Nacional. Os senhores sabem que o Poder Executivo ao longo do tempo colocou mais de 500 bilhões de reais do BNDES. E hoje há uma disponibilidade capaz de não só continuar a fomentar a produção, como também a possibilidade já pré-acordada entre o ministro da Fazenda, o então ministro Juca e a presidente do BNDES no sentido da devolução ou do pagamento do BNDES para o Tesouro Nacional de 100 bilhões de reais. Seriam 40 bilhões agora, 30 e 30 a seguir. Bom, este é um tema, devo dizer, que ainda comporta alguma avaliação jurídica, porque a última coisa que nós queremos fazer é praticar um ato injurídico, de maneira a que possa fazer com que até as acusações que se deram no governo voltem a dar-se neste período. Então, registro com muita ênfase, nós estamos fazendo toda a avaliação jurídica para verificar se não há ou não pode haver nenhuma irregularidade para trazermos para os cofres públicos pelo menos 100 bilhões de reais neste momento. Isto vai significar, meus senhores, implicará na economia da ordem de 7 bilhões ao ano para o Tesouro Nacional. Quer dizer, uma medida fundamental, importante para o país. Eu acho que o país espera medidas dessa natureza. Então, para concluir, este tópico, fechada a concepção jurídica de que não haverá nenhuma hipótese de irregularidade, nós já estamos com isto ajustado, não é, ministro Gerenci, com o BDS. Por outro lado, e aqui vai depender muito dos senhores, que nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro, os senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que, mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Se tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. Por isso, mais uma vez, que eu digo da importância desta reunião que nós temos feito com certa constância, com os senadores, com os deputados, para revelar a importância disso. O ministro Meirelles e o Diogo em coletiva com o chefe da Casa Civil, com o chefe da Secretaria de Governo, irão explicitar estas fórmulas que, na verdade, vão permitir reduzir o risco do país, dar mais confiança e, assim, abrir espaço até para a redução estrutural das taxas de juros. São consequências, como também aqui está mencionado, eliminam o gasto, o crescimento real do gasto público. Portanto, em situações de emergência, permitirá ao Estado realocar a sua composição. Este é um ponto, portanto, que nós vamos mandar ao Congresso Nacional, o Congresso ampla e largamente irá discutir essa matéria. Outra coisa que nós vamos fazer, aqui em menor proporção, há um fundo soberano que foi criado naquela época que se falava no pré-sal, não é? Há o exemplo da Noruega e outros países, que visava a constituir um fundo muito significativo. É claro, naquela época, falava-se, nós vamos atingir um fundo soberano, isso não tem nada a ver com as reservas internacionais, que vai atingir 80, 100 bilhões de reais. Mas o fato é que, e face das mais variadas circunstâncias, que não vale a pena aqui comentar, hoje o patrimônio do fundo soberano é de 2 bilhões de reais. presente em exercício Michel Temer. Edgar, eu passo agora a bola para você, você continua na Jovem Pan FM com o Morning Show e aqui no AM a gente continua com a entrevista do presidente e também para toda a rede Jovem Pan News. No fim do Morning, a Denise volta para fazer um balanço com todos vocês aí, combinado? Combinado, obrigado Berreich, obrigado. Até já. Até já, olha, a gente ouviu aí o pronunciamento, a introdução do presidente interino Michel Temer, agora que vamos ouvir, a coletiva segue com o presidente, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e os detalhes, os pontos mais relevantes você vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan, mas ficou claro aí, a bancada do Morning Show. Preliminário, ele falou, você falou introdução, ele falou preliminário. Introdução ao assunto do Meirelles, mas ficou aí, ele vem reforçando o estilo dele, o que ele pretende empregar, no sentido de, como ele mesmo disse, colocar o país no rumo aí, fazer o Brasil entrar no eixo segundo a visão dele, que está na presidência da República. Agora, 10 horas, 44 minutos, horário de Brasília. Seguimos com o Morning Show dessa terça-feira, 24 de maio. Olha aqui, a gente em meio a essa turbulência política, críticas, notícias, manifestações, declarações, pronunciamentos dos homens que estão no poder. O Morning Show, como uma revista radiofônica, cabe tudo, falamos de tudo por aqui, todos os atuntos de destaque do noticiário, e também entrevistamos pessoas interessantes, como é o caso agora. A gente recebe aqui nos nossos estúdios, uma... Olha, ela pode ser considerada uma cantora, uma compositora, ela pode ser considerada uma atriz, é uma opinião, uma pessoa de opiniões fortes, tudo isso em apenas... Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. E outras coisas que a gente não sabe, mas vai descobrir a partir de agora, porque está entre nós aqui a Alessandra Maestrini. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Diga. Bom dia, ouvinte. Bom te receber aqui para falar da vida, falar da... A gente está nesse turbilhão. Sapano, eu tenho que te perguntar já logo de cara, isso porque é o nosso assunto que pipoca e que está em voga aí. Nós estamos nesse momento do Brasil em que... Um ano por dia. Um ano por minuto, eu acho. Um ano por hora, né? Porque a coisa está... Como é que você está vendo tudo isso? Você tem uma visão, quando você pensa na nossa situação, uma visão mais otimista? Ou você acha que a gente vai afundar um tanto mais ainda para poder chegar lá no fundo e dar um impulso no fundo do poço para conseguir sair dessa? As duas coisas. Eu acho que a gente, claro, tem... vai levar muito... muito soco ainda que a gente... Na verdade, já estava tomando, né? Eu acho que é um pouco quando a gente desliga o ar-condicionado e a gente descobre que estava fazendo barulho. Sim. Nossa, como é que eu não desliguei antes? Então, acho que a gente ainda vai continuar se dando conta do barulho que está rolando por debaixo, que sempre esteve rolando. A gente vai dar de cara com os monstros todos do armário, né? Mas eu acho que isso é bom, porque a gente se livra deles. Está se livrando, né? Um a um. Mas vamos vendo quem é que entra no lugar ou outros monstros e a gente vai limpando, vai limpando até chegar alguém que preste. É curioso você falou limpar, limpar, né? A gente fala isso sempre. Então, olha atrás, a Ellen comenta também sobre política e traz aqui, né? Porque a dinâmica da política atualmente ela está tão ágil, está muito rápida que o que era oposição virou situação, o que era situação virou oposição e as coisas vão nesse dinamismo maluco. Os mocinhos, os bandidos, é para essa novela de João Manuel Carneiro, né? Pois é. E aí, quem era contra algumas ações... A favorita, né? Vira, adoro. Quem era contra agora vira a favor de algumas ações e vice-versa. Quer dizer, está difícil para se entender a lógica disso tudo, né? Mas eu acho que o que todo mundo concorda é que no futuro a gente possa realmente navegar em mares mais navegáveis, digamos. É, eu acho que é o que você falou. Chega uma hora que a gente acha, pelo menos, que não tem como piorar, né? Eu acho que a gente deu... Eu, assim, tem gente aí que foi contra, que achou que foi golpe, não sei o que. Eu não acho que foi golpe, eu acho que foi boa. A virada, acho que a gente... Eu acredito que a gente se livrou de virar uma Venezuela. E a gente ainda quer que essa lava jato continue firme e forte, né? Para ir limpando cada vez mais, estirpando esse câncer, né? Sem proteções, sem nada. Sem proteções. O que você acha que tinha de comum? Nos livramos de ser uma Venezuela, né? Porque era o caminho. O que você acha que tinha de comum entre o Brasil e a Venezuela do jeito que estava indo? O que eu acho que tem em comum é uma coisa do controle do governo, uma coisa de começar a tombar a própria rede de comunicação. Isso eu sei, inclusive, por causa de amigos meus que faziam programas de comédia que não podiam mais falar de política. Foram despedidos e até programas que acabaram. Por ordens do governo? Por ordem do governo e de tirar patrocínio e tudo. Gente do governo que ligava e falava Sim, gente do governo que ligava e demite e cancela o programa. Dilma ou Lula? Do governo Dilma ou Lula, no geral? Não estou pedindo para você dar nomes aos bois, mas... Do governo Dilma que também tinha muito do controle do Lula, mas esse governo agora, o último. Esses últimos tempos, estou falando dos últimos tempos. Estou falando de grupos que a gente fazia discutindo política e que, às vezes, uma das pessoas queria gravar um vídeo chamando para passear na rua, gravava o vídeo e depois era pedido a emissora vinha... Isso não era uma emissora só, não. Eram três emissoras diferentes. Aconteceu com três pessoas diferentes, três emissoras diferentes, as mais fortes, que foram proibidos de botar seus vídeos, não porque a emissora só não queria, porque não queria ligar o nome ou qualquer coisa assim, mas porque o governo havia entrado em contato e falaram eu vou acabar contigo. Você acha que a volta do cacete planeta é porque saiu esse governo? A volta do cacete planeta? É para a televisão? Nem estou sabendo da volta do cacete planeta. É no multishow, vai entrar na... É, no multishow, não é nem rede aberta, No troféu imprensa, no troféu imprensa, o Silvio, quando estou questionado sobre falta de comentários nos jornais, ele virou e falou, não, deixa isso aí, deixa isso aí para outras emissoras, porque senão eu acabo saindo do ar. Ele fala com aquele tom de brincadeira, mas que é um desabafo mesmo. Não é ameaça mesmo. Sem dar nome ao Santos, mas contando o milagre, você conhece algum teor de conversas em que foram expressamente pedidos tire fulano, era essa determinante? Sim, 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 sim. Tire o programa do ar, tire o programa manda embora, se você não tirar seu vídeo, se você parar... Então, tirar das mídias, das redes sociais, é isso? Não é rede social só, não. Tira do ar na televisão. É, tira do ar, tem um programa que saiu do ar por causa disso. E ameaçavam falar eu tiro o patrocínio da Petrobras, da Caixa Econômica, você quer ir lá por aí? Exatamente, sim. Olha, é muito grave, porque você vê, a gente relata, traz fatos, mas quando você tem uma atriz envolvida diretamente com a história, falando da experiência, o impacto dessa declaração é muito forte. Alessandra, você podia, um caso, falar assim, pergunta de jornalista, exatamente época, teor de conversa, tiro patrocínio de quê, alguma coisa específica? Não, eu não posso, porque eu vou expor colegas meus. Tá. Se eles não podiam falar, eu vou falar da vida deles, é como se eu contar que alguém é viado. Entendeu? Vou tirar a pessoa do armário, que ela vai se... Era ministro que ligava, Alessandra? Era ministro que ligava? Era... Qual que era o agente do governo que censurava a mídia com ameaças? A emissora entrava em contato com o artista que havia se colocado, dizendo que havia recebido uma ligação do governo sendo ameaçado. Uhum. É isso que eu tô te falando. O patrão liga pro empregado e fala, você tem que parar com isso, não, eu tô fudido. Uhum. Um patrulhamento. Quem ligou pra ele, eu não sei, não era nem comigo. Um cerceamento, né? Isso era senso comum entre os artistas. Já tinha uma autocensura, não vou além desse ponto. Não era senso comum. Tanto não é senso comum, que boa parte da classe artística é a favor ainda do governo antigo. Isso não é uma coisa sabida e notória, um senso comum que todo mundo acha. Não, isso eu tô te falando de casos específicos que foram colocados pra gente. Não foi colocado na rede social, ah, eu não pude me colocar porque não sei o quê, alguém que deu essa desculpa. Não, tô te falando de grupos que conversavam entre si, a pessoa já tinha gravado e como um empregado qualquer recebeu uma ordem do patrão que recebeu a ordem do governo dizendo, não faça isso. Fazendo que existia um motivo. Eu tô dizendo que é uma pessoa de... Gente, principalmente no humor. Uma pessoa que confessa pra um amigo. Marcelo Taz veio aqui e falou, não lembra, Edgar? Marcelo Taz falou, ele falou, teve uma hora que não dava mais pra fazer matérias políticas porque você não podia ir pra Brasília, você não podia ir pra Anunciar Onde, você não podia ir. Agora, existiam motivos além dos ideológicos pra que os artistas seguissem nessa toada. Qual toada? De defesa do governo, de alinhamento com o governo. Você tá falando de quê? Em função da máquina pública, das verbas conquistadas, a partir das leis de fomento... Não tem nada a ver. E aí eu vou aproveitar essa sua colocação pra fazer uma grande explicação muito importante de um esclarecimento. Até porque há pessoas tanto de direita quanto de esquerda, tanto a favor do governo antigo quanto do novo, tanto quem acha que é golpe quanto quem não acha que é golpe, todas elas se inscrevem na Lei Rouanet. Eu posso, Paulinha, quem quiser, qualquer brasileiro pode. tem um projeito. Exatamente. Se inscrever na Lei Rouanet não significa conseguir captar o dinheiro da Lei Rouanet. O governo não tá dando dinheiro. Toma, você vai ter 2 milhões que umas pessoas colocam nas redes. A gente viabiliza a captar no mercado. Eu, por exemplo, da mesma maneira como a Letícia Sabatella falou assim, eu sou contra o governo, mas eu também sou contra o golpe. Eu digo, eu discordo da postura da Letícia de ser contra o golpe, porque eu não chamo de golpe, não acredito que seja, mas eu sou muito contra as pessoas que acusam ela de dizer que faz isso porque ela quer dinheiro da Lei Rouanet e que daí foi aprovada a Lei Rouanet. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Você escreve o seu projeto, é uma puta de um trampo. Todo mundo que escreve o projeto, burocrático pra caramba, tem um monte de coisas que você tem que cumprir ali. Eles vão ver se você cumpriu isso, cumpriu aquilo, cumpriu, não sei o que. A verba que vai lá dentro, ela vai especificamente destinada ao que vai para o projeto, quanto você vai pagar para o contrarrega, para o faxineiro, para o diretor, tudo. Não é um dinheiro que você embolsa assim, não é isso não. Porque quem está querendo acusar as pessoas que estão defendendo o governo que foi deposto, dizendo que só estão fazendo isso por causa de Rouanet, estão colocando os outros artistas que são a favor do novo governo no mesmo balaio. É uma das únicas leis de incentivo à cultura que a gente tem nesse país e as pessoas estão querendo chamar isso de corrupção. a gente tem 0,60 e pouquinhos por cento do orçamento. É o penúltimo orçamento do governo. O penúltimo. Por isso que a classe ficou desesperada quando disseram que iam tirar o Ministério da Cultura. Eu confesso que eu não fiquei tão desesperada assim, porque para mim o nome que vai se dar pouco importa. Já não funcionava o Ministério da Cultura. Já não funcionava. Se for secretaria... É uma burocracia toda errada. A própria Lei Rouanet tem muita coisa errada, que é por isso também que se questiona muito, né? Agora, não é porque você tem uma coisa para ser consertada que você vai acabar com o único steio que você tem. Olha aqui, a gente vai conversando com a atriz Alessandra Maestrina aqui no Morning Show. Agora eu tenho uma boa notícia antes da gente seguir para o nosso break. É um prato. Vejam vocês que gostam de fazer dieta. É um prato criado por uma agência de publicidade na Tailândia. Exatamente. Paulinha já ficou interessada, né, Paulinha? Junto com a fundação Thai Health Promoter. E é o seguinte, é um prato que se chama Absorb Plate. Aí você já pode imaginar o que vem aí. O que acontece? É um prato que usa a técnica da esponja. É, você coloca o alimento lá. Isso muito também em função da Tailândia ter essa tradicionalmente essa culinária mais calórica baseada em muita fritura e tal. E o que os caras fizeram? Um prato tipo esponja você coloca os alimentos ali e ele absorve as calorias desse alimento Mentira! Reduzindo o fator dos lipídios na comida. Olha que boa notícia. É o Absorb Plate só que eu não sei se está ainda sendo comercializado aqui pelo Brasil. mas fica a dica aí do Absorb Plate feito em parceria da agência de publicidade na Tailândia com a fundação Thai Health Promoter. Já pensou? Se já a cada refeição podendo reduzir ali os números calóricos da sua refeição essa é sim uma boa notícia. Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan aqui recebendo a atriz cantora que mais vai vai comentarista política denunciante denunciante Alessandra Maestrine com a gente falando a princípio de política já chegou lançando mão aí de frases emblemáticas hein vamos tirar outras no decorrer do programa vamos lá fala Tonholi tem uma perguntinha Alessandra sobre a questão da Lei Rouanet só para avisar estamos em rede com a M novamente já engatamos novamente você que acompanha a programação da Jovem Pan estamos também em cadeia com a M e FM para todo o Brasil e para o mundo estamos em cadeia nacional bom vamos lá nunca essa frase fez tanto sentido a questão é falando da Lei Rouanet eu tenho um exemplo como um paradigma que é o Wagner Moura que ele o governo da Bahia promete dar 10 milhões para ele filmar Marighella pela Lei Rouanet isso aí Tonholi vamos lá e aí o que acontece o secretário da cultura do PT da Bahia fala inclusive nós já viabilizamos que ele capte a grana junto a Bahia Gás e a Embasa isso está na internet ou seja se um artigo pergunta que eu te faço o artista consegue a aprovação da Lei Rouanet se ele não tem uma militância política ele não capta dinheiro de empresa pública não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu saiba não tem a Cristiane Torlone que eu contraponto disso ela falou super mal do governo duas semanas depois conseguiu aprovação para captação captou uma peça que ela estava fazendo na verdade não é regra eu não acredito você não acredita que isso possa influenciar eu assim eu como artista que também tem que captar para os meus projetos eu não uso desse recurso eu tenho colegas artistas meus que eu respeito não só como profissionais mas como pessoas dignas que captam de empresas públicas então eu não acredito que seja isso que eles façam o Wagner não é uma pessoa que eu respeito agora se esse cara fez essa declaração também não é aí já é uma outra questão também nem sei se o Wagner está a par do que ele falou se o cara fez isso também a revelia do Wagner eu acho muito delicado sempre essas colocações acho que o artista é um alvo muito fácil a gente está ali um alvão ataca naquele e muitas vezes a gente tem o exemplo por exemplo da Marília Pera que Deus a tem a nossa diva mas assim a Marília ela apoiava o Collor porque ela acreditava nele ponto e ela foi demonizada entrou num congelador durante anos ela sofreu muito preconceito da própria classe artística ela saiu da Globo um tempo ela se deprimiu eu te perguntei porque no caso de nós jornalistas a Dilma costumava comprar entre 2010 e 2013 ela deu 17 milhões para os chamados blogs sujos aí era Toma Lá da Cá então eu por extensão vê lá Toma Lá da Cá não vai me envolver com essas coisas Toma Lá da Cá foi uma série boa por falar nisso a Bozena deve estar super chocada com essa Lava Jato no Paraná tudo acontece lá tudo fica lá você não está morrendo de orgulho que tudo acontece em Curitiba fando morro a República de Curitiba morro é foda essa é uma personagem que vai vai levar você vai levar por muito tempo eu acho que ela 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 eu vou morrer e vai continuar eu entro pro folclore eu fico orgulhosa o que você anda fazendo agora Alessandra onde você está botando a sua energia nesse momento eu estou em cartaz na verdade vai ser a última apresentação agora nessa segunda-feira dia 30 de maio no Teatro Porto Seguro aqui em São Paulo que eu considero o melhor teatro de São Paulo segunda-feira às 9 da noite com Yentl em concerto é um um stand-up com música é um musical que eu conto e canto a história e as músicas todas do Michel Legrand que são é uma história baseada no conto do Isaac Bachev Singer e eu conto baseado no filme da Barbra Streisand roteiro meu direção minha lembrei do filme com a Bárbara isso e aí sou só eu meu pianista João Carlos Coutinho maestro e uma poltrona by yourself você faz tudo faça você mesmo é o estilo punk de cerca o Isaac Bachev Singer é tão genial que em Miami a primeira rua de Surfside se chama Isaac Bachev Singer sério louco olha só Paulinha vai tem pergunta aí no Twitter as pessoas estão comentando tem muita gente com saudades da bozena muita gente falando que a Alessandra é muito louca olha aí não estou comentando o Edgar vai vendo um tweet já estão falando que é muito louca mas essas coisas funcionam eu saia pra pegar um copo d'água aqui na redação da Jovem Pan as pessoas uau nossa que legal entrevista tem uma pergunta você acha que quando você faz humor as pessoas te subestimam e acham ah ela não fala de política ah ela só sabe fazer isso você acha que fazer humor traz essa etiquetinha eu não acredito nisso até porque na verdade a postura do comediante é o oposto o bobo da corte era aquele que alertava todo mundo do que todo mundo estava bobo ele era o único que não era bobo são os críticos na verdade o CQC que saiu do ar há pouco tempo atrás porque será era o que o maior crítico do país os comediantes os stand ups os programas de comédia o Vivo Gordo o Chico Anísio de bobos não tinham nada eles apontavam tudo de errado estava acontecendo os programas de comédia os programas do próprio Miguel Falabella o próprio Tomala Dakar contava muita coisa do que acontece no país Pena Cova é uma exposição o título já diz o que ele acredita como é que a gente está Alessandra eu tenho uma pergunta para você sempre toca para mim os temas mais delicados os mais sensíveis que é bancada eu lembro da capa de uma revista com a Ana Carolina que era o título Soubi e Daí e que ela vinha à frente de uma geração que dizia a minha sexualidade não precisa ser bandeira ela é minha e pronto você também já veio a público falar sobre a sua bissexualidade isso para você é uma questão é necessário expor e ser uma bandeira ou não é uma questão sua como a Ana Carolina que fica para você você não milita em nada nesse sentido até porque agora a gente tem aqui a semana parada gay aqui em São Paulo e tudo mais para você é militância ou é uma questão estritamente pessoal eu acho que o direito à legitimidade o direito à autenticidade é a minha militância e entre as minhas características está a minha sexualidade uma das coisas eu sou cantora eu sou atriz eu sou filha eu sou namorada eu sou amiga enfim e tem a minha sexualidade no meio disso tudo sou atriz sou cantora compositora versionista todas as coisas que você já falou e outras tantas que ainda diretora roteirista e a capa da Caras que eu saí falando disso o que aconteceu foi o seguinte eu fui fazer uma entrevista como qualquer outra e conforme a entrevista foi rolando eu tinha que mentir tanto para não tocar nesse assunto quando terminou a entrevista eu falei quem deu essa entrevista porque essa pessoa que está exposta aí não sou eu além de não ser eu é uma pessoa que eu nem admiro uma pessoa chata tonta que nada acontece na vida dela que tinha que desviar para cá desviar para lá tudo botar pano esquento eu falei gente quem é essa pessoa aí eu voltei falei com com o Shoa que é o editor-chefe lá da Caras no Rio de Janeiro eu falei eu quero dar uma outra entrevista para você e aí eu fui eu quis organizar meus pensamentos para não falar besteira para não apanhar como aconteceu com a Bruna Lindsmeyer agora há pouco porque simplesmente se colocou preconceito então como ainda há um grande preconceito você não pode simplesmente se colocar ou simplesmente dizer que você tem que fazer um statement por isso que eu fiz um statement ah mas tem que ir na capa tem porque se você não faz assim você se fudeu né eu estou falando um monte de palavrão hoje né mas enfim é bom também e então eu organizei os pensamentos ele gostou ele falou em vez de eu fazer uma entrevista vou postar a sua sua carta porque não vai ter uma entrevista mais clara do que essa aí foi pela primeira vez saiu na Caras um depoimento em primeira pessoa e eu recebi um monte de carta de gente agradecendo tanto por si para ajudar a sair do armário como se diz como de mães irmãos parentes namorados agradecendo por aqueles com quem convive e gente que nem tem nada disso dentro de si ou nem é mãe nem filho de ninguém que é que lida com uma sexualidade diferente da considerada ortodoxa mas que fala assim olha você usar o expressão assim você quebrou minhas pernas porque eu achava que não era preconceituosa descobri como eu estava sendo tonto e agora eu também vi em mim quanto que eu deixo de ser quem eu realmente sou só para agradar os outros e a bobagem que isso é o tempo e energia que eu gasto com isso então eu me coloquei para não ter mais que ficar gastando energia com isso e sabendo também que mais uma vez o artista por ser um alvo mais fácil de se ver eu brinco que eu digo cada vela individual acesa mais um farol de clareza o Fernando Holliday do MBL veio aqui na Jovem Pan e deu uma entrevista muito polêmica falando que ele atribuía ao PT e sobretudo a Dilma querer roubar certas militâncias como o movimento negro movimento gay e por aí vai como unicamente uma bandeira do governo e ele protestou contra isso até porque ele é negro você acha que teve essa tentativa de apropriação? sim como? eu vejo eu vejo por exemplo quando há as passeatas pró pró Dilma né que já tem tantos relatos do quanto são compradas e forjadas e tal aí vai quem é contra não acredita tem todo o direito de não acreditar mas eu acredito sim que é comprado as coisas que eu vi você tem sempre uma bandeira gay no meio então é alguém levantando a minha bandeira por mim é claro que cada um levanta a bandeira que quer mas o que tem a ver o gay defender o governo da Dilma aí vão dizer assim não é porque do outro lado você tem o Malafaia tem o sei lá o Feliciano não vamos falar os nomes horrorosos que também me envergonha mas eu atender a bandeira a bandeira progressista que estaria desse lado na política né do mundo e no Brasil não seria diferente né desses partidos terem à frente esses emblemas das minorias digamos que muitas vezes nem são tão minorias mais assim de minoria não tem nada e se eu tava na minha carta original tive que tirar se eu não cabia da revista mas eu falava vamos falar sobre minorias dizem que os negros são minorias desde quando gente desde quando a África é um continente pequeno sabe que o seu posicionamento muda também esse jeito de jornalismo perfeitinho onde você cria um ideal do que é o artista tudo photoshop texto revisado não tem que ser é vamos ser gente assim falam que as mulheres são minorias desde quando gente é o coitadismo vai na balada olha o desespero coitadismo tá rolando um desespero mesmo vai na balada olha o desespero todas as pesquisas as pesquisas mostram que em todo lugar tem no mínimo três mulheres pra cada homem minoria quem fez essa conta tinha que ser eu queria muito saber yes abaixa o coitadismo não tem nada a ver com minoria o preconceito não tem a ver com minoria tem a ver com o olhar não é que não existe preconceito porque é maioria exatamente porque as pessoas falam assim não mas usam esse termo que é pra você saber que você está em minoria no exposto de poder tem que usar um outro termo cada vez que eu repito que eu sou minoria eu me sinto mais fraca menos possível de sair desse lugar né então eu podia dizer os sei lá os desrespeitados sei lá não sei alguma coisa carteirinha de perseguido esses assuntos que você está trazendo e comentando com a gente com tanta propriedade com tanta segurança você faz algum tipo de questão de levá-los para os seus esquetes para os seus trabalhos onde você se coloca como criadora como roteirista você faz questão e acha que isso é fundamental é natural pra mim é natural pra mim porque tanto no meu espetáculo tanto no show do meu CD o Drum and Jazz quanto no espetáculo Yantle em concerto não há uma personagem em cena há uma persona né a persona sou eu né é a Alessandra Maestrine com uma estética apresentável para o público né uma Alessandra preguiçosa em casa que vai falar assim não aguento ver essa mania paguei pra ver isso não sou eu mesma só que disposta disposta exatamente ô Alessandra peraí deixa eu só fazer uma a gente volta no papo que tá gostosinho segura aí a gente já a gente já continua aqui na conversa com a Alessandra Maestrine a volta é tua Zé agora 11h18 horário de Brasília olha vamos lá de volta com o Morning Show aqui pela Rádio Jovem Pan Zé Armando tinha ficado com você eu tenho duas perguntas mas você tava falando aqui do política eu fiquei pensando tem muito artista e volta ali na Marília Pera em algum momento a classe que é muito ligada principalmente ao PT você teve alguma alguém que falasse não chama ela pra festa não chama ela pra turma eu fui pessoalmente agredida pelo pelo como é o nome daquele homem que ele cuspiu Zé de Abreu Zé de Abreu bem vindo ao clube ao vivo aí ele vai no Faustão e fala assim por que a gente não pode conviver porque você não faz né a sua parte gatinho é o Lhama a cuspideira em que situação aconteceu conta pra mim em que situação aconteceu Alessandra eu postei alguma coisa falando da Dilma uma coisa desse negócio dela abrir liberar geral pros muçulmanos como é não é dos muçulmanos pro pessoal do Estado Islâmico não sei o que pra cá é os refugiados eu acho legal mas há que ter um controle porque a Europa a gente tá vendo o que que tá acontecendo por lá né e então e é pra uma questão de falta de controle eu sou totalmente a favor de receber refugiados o nosso país assim como os Estados Unidos como todo mundo atualmente é todo feito de imigrantes né eu sou descendente de italianos né e de cristãos novos então sou totalmente a favor mas há que você ter um controle porque você não pode abrir a guarda completamente porque há perigo né não é uma imaginação e aí eu postei sobre isso e aí ele escreveu embaixo assim que mico Alessandra estão todos os amigos aqui me dizendo me perguntando o que é que você tomou que mico público aí eu falei assim curioso né do meu lado as pessoas perguntam a mesma coisa a seu respeito esse foi o máximo que eu respondi quer dizer eu dei um espelho da agressão que ele me deu agrediu do meu lado ele foi no twitter e pegou duas fotos gigantes minha postou e falou assim Alessandra Maestrinha está completamente fora da casinha aliás acho que nunca esteve dentro e botou aquilo no facebook também teve três curtidas no facebook esse negócio aí teve acho que ele viu que teve só três curtidas tirou do ar uma semana depois aconteceu aquela loucura no restaurante e ele postou no twitter também se gabando e o Lhama acusa as pessoas de tomarem coisas o Lhama eu também chamo ele de Lhama agora tem o Grupo Lhamas uma coisa horrível essa como é que se a pessoa pede qualquer respeito como é que é isso quantos anos ele tem para não saber responder a grosseria dos outros ah na boa aí eu falo mesmo porque ele me agrediu depois de fazer de bonzinho o Globo tentou salvar ele de todas as maneiras nem assim ele pediu desculpas não pediu mesmo e ele estava com a adrenalina estava a boca seca estava adrenado ele gosta que comeu esse cara ele gosta que comeu ele segurava o ombro dele para ver se ele parava de falar o homem posta no twitter assim eu cuspi na cara dele na cara da mulher dele e ele não fez nada covarde se gabando achando ruim que não apanhou aí vai na Globo e fala assim mas por que que a gente não pode conviver foi um ato impensado se foi impensado como é que tu posta no twitter e se gava meu chapa olha uma delícia conversa aqui com a Alessandra Maestrini mas temos que finalizar vamos a nosso serviço tem um prêmio né vamos dar um prêmio aliás ela vai acrescentar no nosso prêmio Paulinha os ingressos aí para alguns dos espetáculos dos discos que ela lança o que que a gente tem que saber que você está fazendo neste momento as pessoas devem te assistir em Yentl por que? multi plataformas agora Yentl é um conto que um conto que conta né um conto através do qual a gente consegue entender melhor o outro que é a personagem protagonista Yentl que significa gentil é uma menina mulher que tem que se vestir de homem para poder estudar numa época em que é proibido as mulheres estudarem as sagradas escrituras e uma vez assim vestida como homem vista como homem ela se apaixona por outro homem suscitando então vários questionamentos né coloca cada um no sapato do outro a gente consegue se enxergar melhor está em cartaz no teatro Porto Seguro última apresentação dia 30 de maio agora segunda-feira às 9 horas da noite e a gente vai sortear um par de ingressos legal aqui no Twitter Paulinha você vai dar para quem está tweetando o pessoal tweetou durante toda a entrevista a gente tem declarações maravilhosas desde essa mina foda a gente vai ler no break desde essa mina legal até coisas profundas até coisas hilárias a gente vai escolher aqui no break no fim do programa essa pessoa se for de São Paulo né gente porque tem que ser de São Paulo complicado ou pode ser do interior que venha a gente vai dar o prêmio aqui pelo Twitter hoje é TV Alessandra tem alguma coisa de TV vindo só para a gente não perder eu estou no ar estou protagonizando um seriado de comédia no GNT toda quarta-feira às 11h30 da noite chama-se Tempero Secreto é bem divertido é bem divertido a história de uma mulher que era uma diretora de marketing foi expulsa do mercado porque um vídeo dela viralizou ela agredindo os clientes ela então resolve se salvar abrindo um restaurante que serve como único prato o frango com tempero secreto da avó dela que entra em coma no dia que abre o restaurante ela resolve trocar o molho então por tempero de macarrão instantâneo olha todo mundo convidado então ao Teatro Porto Seguro até o final do mês até dia 30 só no dia 30 é a peça que você finaliza essa temporada em São Paulo ele deve viajar ao Brasil ainda ou não? olha o pessoal de Goiânia está pedindo aqui tem também Porto Alegre pedindo no Twitter tem que ir considere eu quero obrigado viu Alessandra mas para isso tudo precisa de patrocínio Ruanê com esse tal vamos ligar liga para a Dilma eu não decido nós legal Alessandra Maestrini conversando com a gente aqui no Morning Show muito bom adorei galera vamos em frente Zé Armando a gente prometeu no começo do programa temos um áudio aqui dos momentos de terror ali vividos pela apresentadora Ana Rívia na verdade esse áudio gera muita polêmica porque olha tem que ter muita cabeça para ainda no meio de tudo aquilo ainda sacar um gravador então na verdade é o seguinte o cabeleireiro vinha atrás o cabeleireiro vinha atrás do maquiador do grupo que estava rendido já e aí ele fecharam a porta na cara dele e aí ele gravou ali atrás da porta atrás da porta como curiosidade e aí que ele viu a gravidade do caso e acabou chamando os seguranças do hotel segundo ele eles levaram 10 minutos depois para atender porque talvez compreendesse como uma briga ali dentro esse áudio ele é meio ruimzinho porque enfim foi gravado por um celular do lado de fora do quarto mas a gente tem a Edgar solta vamos ver tá bom né tá bom é um negócio horrível também e dá para ver aí Edgar bem a pressão a tudo aquilo que a Ana Rickman relatou na entrevista do momento ali o quanto que ele agredia falava ali coisas xingamentos a ela colocava ela sempre numa situação inferior naquela você me provocou você me traiu você é uma vadia você é uma piranha como ela disse e aí depois veio o tiro ela consegue fugir na hora em que as pessoas começam a chegar do próprio hotel para tentar ajudar o cabeleireiro da Ana Rickman ele se defendeu depois disso ele foi acusado nas redes sociais acusado por algumas pessoas que pô você estava querendo se aproveitar já que você não entrou no quarto e começou a gravar né porque ele não sabia que tinha ali um sequestrador tinha ali uma pessoa fazendo ele se refém e aí ele disse que não foi a intenção dele essa que naquele momento a única coisa que ele pensou ele falou ah eu vou gravar aqui meio que na zoeira e que não iria usar isso como chantagem nada enfim para compreender a história e quando ele viu a gravidade aí foi pedir socorro algo ainda que vai gerar muita polêmica o jornalismo agradece tem algo tem uma outra coisa importante para falar sobre a Ana Rickman não é certeza ainda que ela volte na próxima segunda-feira a trabalhar depende de uma avaliação psiquiatra para que ela possa um psicólogo e um psiquiatra que vai ver tem um trauma existe ali é uma pressão é um estresse pós-trauma é algo parecido a um sequestro de longa duração alguma coisa assim e que ela é só um psiquiatra que poderá dar o aval para ela voltar a trabalhar legal obrigado Zé pelas informações vamos em frente olha vamos a Londres fechar o programa com o nosso correspondente Ulisses Neto a cantora Adele a gente já comentou aqui no programa várias vezes sobre ela uma grande cantora uma grande intérprete compositora e mudou de gravadora agora parece que o contrato dela é o maior da história de uma artista britânica vamos confirmar com o Ulisses Neto bom dia Ulisses Oi Edgar bom dia para você para todo mundo que acompanha o Morning imagina assinar um contrato de 450 milhões de reais não desculpa 540 milhões 540 milhões nada mal não 90 milhões de dólares o contrato de libras 90 milhões de libras o novo contrato da Adele com a Sony trocou de gravadora não tem crise ela era de uma gravadora pequena aqui independente pelo menos financeira né Ulisses pelo menos financeira não tem crise né não tem crise nenhuma está tranquilona ela até tirou um hiato um sabático para poder ter filho e agora voltou com esse último álbum que foi o álbum que vendeu o maior número de cópias na história dos Estados Unidos em uma semana está bem tranquila está vendendo muito e agora vai ter um contrato que é compatível com isso 90 milhões de libras se cumprir o contrato inteiro é claro ela tem 28 anos de idade e os cálculos aqui dos britânicos é que a fortuna da Adele já beira mais ou menos os 200 milhões de reais tá bom né nossa senhora bom fechamos bem o programa obrigado viu Ulisses beijo Adele querida um abração para você boa terça-feira em Londres Ulisses falando com a gente diretamente da capital da Inglaterra ficamos por aqui acabou o programa hoje gente vamos lá vai ter ganhador né você vai avisar o ganhador eu estou com duas pessoas que eu escolhi uma pessoa que interagiu desde o começo vou segurar mais um tempo para você escolher a ganhadora eu estou em dúvida porque eu preciso saber se a pessoa é de São Paulo tá se Chai Santos que disse já até me imagino amiga da Maestrine falando beijo miga manda nudes se ela for de São Paulo é ela que ganhou o par de ingressos agora se ela não for eu vou ter que escolher uma outra pessoa que tweetou alguma coisa legal aqui durante o programa você vai conversando com os nossos eu vou a gente segue o Morning Squad segue ativo no Twitter durante todo o dia agora pronto acabou mesmo amanhã a gente volta a partir das 10 na programação da Jovem Pan é isso não perde hein 10 horas pode falar uma última coisa já foi vai fala tem o CD Drama & Jazz Alessandra Maestrine no iTunes quem quiser saber como eu canto e quiser assistir lá o Yenta no iTunes Drama & Jazz Alessandra Maestrine você ouviu olha aí você que tá no canal oficial do Morning Show pode se inscrever por aqui esse é o caminho assim você recebe todas as notícias a toda hora também pelo YouTube do Morning Show vai lá tá no canal